Qual é a característica principal da metodologia, Ludmila? É a empatia. É o compartilhamento de visão. Se você sabe, compartilha com quem não sabe. As pequenas, normalmente as pequenas e até as médias empresas nunca fez uma gestão, nunca fez uma análise de acidente. Eu te entrego uma metodologia e um relatório de acidente que você vai compartilhar com esse terceiro. Eu te entrego uma planilha de indicadores, eu te entrego uma planilha onde faz controle de taxa de gravidade, taxa de frequência, taxa de perda de hora, tudo isso que muitas empresas não têm noção e por isso quebram ao longo do período, ao longo dos primeiros cinco anos, porque não tem gestão de risco. Então, tudo isso eu estou te entregando aqui e eu espero que eu tenha feito um resumo aqui e espero você lá no checkout, na página de checkout, entre em contato comigo e a gente vai marcar essa mentoria mínimo de duas horas contigo. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida e eu tenho certeza que do jeito que meus resultados foram otimizados e a minha história foi mudada, pelo sistema de gestão forte e robusto, mudando a vida não só a minha, mas de outras pessoas, eu também posso transformar a tua. E melhor, a tua e as pessoas que vão trabalhar contigo também serão transformadas. Eu conto contigo, eu espero que você possa fazer a diferença na sua vida, sair desse ponto A para o ponto B e pagar esse preço. Certo? Um beijo!